Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano e sou o novo presidente da Sociedade Brasileira de Etologia. Eu estou aqui para convidar a todos a participarem do nosso primeiro Papo Dietólogo. Essa atividade vai ser uma entrevista que será transmitida ao vivo na página do YouTube da Sociedade Brasileira de Etologia. Nesse primeiro Papo Dietólogo, nós vamos entrevistar o professor Kleber Delclaro, um dos grandes expoentes do comportamento animal no Brasil. Essa entrevista será na terça-feira que vem, dia 9 de março, às 19h. O link para a entrevista já está disponível nas nossas redes sociais. Sigam o Instagram e o Facebook da Sociedade Brasileira de Etologia, que vocês ficarão por dentro de todas as novidades que estão por vir. Espero vocês para esse Papo Dietólogo e espero também que vocês participem, mandando perguntas no chat, que vai estar aberto aos participantes. Ok? Vamos lá começar o Papo Dietólogo. Até lá, pessoal. Um grande abraço.